Enquanto estava no passado de Espelho da Vida, Cris, Vitória Estrada, não tinha ideia alguma do que estava acontecendo no presente de Rosa Branca. Tanto que ela foi a última a saber que o portal entre os dois tempos foi destruído, Cris, Vitória Estrada, não consegue voltar ao presente em Espelho. Da Vida, Foto, TV Globo ainda em 1932, Cris passa por muitas emoções ao descobrir como Júlia, Vitória Estrada, morreu e quem a matou. Depois de presenciar tanto sofrimento, ela decide voltar ao presente para poder contar a todos quem foi o verdadeiro culpado pela tragédia. Ela sobe até o quarto de Júlia e faz seu movimento em frente ao Espelho, com o camafeu em mão. Cris estranha ao ver que nada acontece. Ela insiste e tenta fazer a espiral diversas vezes, mas novamente, nada acontece. A jovem se desespera, estou presa, não é possível. Fiquei presa no passado, Isabel, Aline Moraes, quebrou o espelho que servia como portal entre os dois tempos, Foto, TV Globo ou o que Cris ainda não sabe é que a culpada por ela estar presa ao passado é ninguém mais, ninguém menos que Isabel, Aline Moraes, sua grande inimiga no presente. Em excesso de raiva, a jornalista destruiu o espelho ao descobrir que ele servia como portal para outros tempos. Cris sai do quarto e busca por outros espelhos na casa. Será que ela vai encontrar um novo portal? Para saber, é só continuar acompanhando a reta final do Espelho da Vida e ficar por dentro de tudo pelo resumo da semana, disponível no G-Show. Aqui você encontra as histórias das histórias que a gente conta. Não perca as emoções finais do Espelho da Vida, acompanhe as emoções finais do Espelho da Vida. Confira o resumo completo do dia e da semana.